MÚSICA Hum, você não faz isso, o que você está falando de mal? Você não tem pistola, você não paga pistolas O que você está com a arma, você não vai roubar nada Você não vai ser usado, sempre foi os perdidos Parada pela pela macho, começando mais uma vez com vocês Galera, canal Glodostino Channel Tá meio bagunçado aqui né, como sempre Vou pegar aqui o cartão Vamos parar ali no poço e comprar umas asinhas de frango pra mim Comer que eu tenho que fazer mais um quebra galho ali Hoje estamos igual macaco né, quebrando galho né E o cara do vídeo lá, que eu fiz o atalho Ele chegou agora aqui, eu já descarreguei, fiz minha pausa de 45 minutos Agora que ele chegou Pistola O cara pistola Perdi tempo pra caramba lá no acidente Você imagina O cara estava doido aí né Agora vamos ali Ainda roubei o trabalho dele ainda Que ele não tem mais horário Estava conversando antes, cortou, acabou a bateria Aí já falei aqui No poço aqui pra gente comprar uma Uma escostinha de franga Essa aqui vai ser a viagem mais comprida que eu vou fazer Tô até correndo O outro lá já me ligou Santos Você vai chegar quando homem? Tô chegado Tô chegado Tô chegado Tô chegado Desfrio o bumu aí que eu tô chegado Não sei se pegou a parte lá que eu tava falando né Esse aqui era o trabalho que o outro rapaz ia fazer né Porque ele ia chegar antes de mim E como ele ficou travado no trânsito aqui Ele perdeu o horário dele todinho né Aí eu literalmente eu tô dando tumé no trabalho dele né Ele não tem mais horário pra viajar Aí ó Esse aqui é o almoço Olha aí que porcaria Esse aqui quando bate no bucho chega a chorar Na hora que o bucho vem eu falo assim Nó de novo Não tem umas verduras em casa não Não tem mais sadio não Já vamos dando seta aqui já Então nós vamos quebrar pra cá ó Opa Temperatura 25 graus Tá calorão São 3 e 47 Vai dar quase 4 horas né Ó na plaquinha já falou Too fast Olha lá a carinha feia ó A Darzy ali já acusou Falei se tá andando muito rápido ó Já chega a entrar Já chega a entrar Vamos ver aqui se eu lembro Deixa eu cobrir a câmera aqui Que eu não posso Eu não posso mostrar o código né Vamos ver aqui Ixi ficou longe demais Eu não posso mostrar o código né Porque senão os caras vêm pegar na banana do outro aqui né Já mexeram até no carrinho ali ó A porta é essa daí Acho que aqui eu já filmei né Nem lembro direito Eu tô correndo Porque tá tarde Próximo eu não sou 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 eu a tia tá querendo serrotar um cigarro né é tal do serrote tem no mundo todo do serrotão não é só no brasil não tem tempo a todo canto tá do serrate vixi mãe entrei muito errado nossa senhora pelo amor de deus clandestina do céu você não fez isso não você não fez isso não clandestina como é que você faz uma cagada dessa clandestina do céu com o bipi para os caras verem que eu tô chegando oi oi eu não entendo do jeito que eu quero ainda não hein e ainda não entrei do jeito que eu queria e aí e aí eu tô meio torto mas tá de boa e aí o carregado galera tô puxando aqui pra frente que a carga já foi feita Olá fechar as portas a gente correr lá porque e tem quilômetro para caramba para gente fazer ainda E obviamente o clandestino Leva vocês até o Caixa de banana Carregada de banana Correio que tem muito chão pra fazer ainda Mas vai dar de boa Cargar o pé até no fundo Pra gente não perder tempo Vamos lá Aquela banana sadia Essa partezinha aqui Ela é apertada Aí tem que passar na maciotinha Olha lá Muito errado essa saída deles aqui E aí E aí Deixa eu ir até aqui direita E aí E aí Você pega a calçada Olha a porta lá Aqui tem até o abridor de porta Regula a altura da carreta Obviamente Pronto Chegamos Chegamos Destinação Tamo aí Aí a operação concluída Pensa Pensando na viagem Violenta Olha lá Olha lá Ó lá Ó lá Vazinho Vou só fechar As porteira As porteira Pô Deu Deu Canseira 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 Essa viagem Muito comprida Foi puxado O negócio foi puxado Muito quilômetro Quase que o horário não dá Quase que o horário não dá Tão longe que foi Poder ficar pesado Esclandestino Regula bem da A Ferrari Lamborghini Também Tamo aqui no bicho Onde a negada É carregada De totó O clandestino Não deve bater bem Das bielas não O cara começa A falar no vídeo Vai fazer uma viagem Comprida pra caramba Vai viajar Seis dias Praticamente Esse é um transferimento De depósito Pra depósito Deles Obviamente Eles pagam Eles pagam E o outro lá Me paga também Aí todo mundo ganha Todo mundo fica feliz E agora vamos voltar Pro rumo de casa Bora vanzeiro Porra Porra Caralho Tinha passado Seis carretas Uma atrás da outra Eu vi um artigo De uma revista Dizem que a Inglaterra É o país Que mais tem carro Com teto solar No mundo Aqui lá Também tem Esse aqui tem Olha lá O golfinho Vai passar ali Agora também tem Olha lá É o lugar É o lugar que mais tem carro Com teto solar No mundo E é o lugar Que menos tem sol Engraçado Mas tem bastante carro Com teto solar É o meu também Quando eu comprei Lactina E é muito sol Verão é massa Aqueles dois meses Só de verão É massa Bom, tá aí Viagem concluída Feita É nóis Um oferecimento Canal Clandestino Channel O canal Da cambada Curtiu? Deixa like Já sabe Compartilha aí Com a cambada De vocês Vídeozinho aí Só pra Só pra complementar E encher o saco Beijo na bunda Até a próxima E fuma Tchau Tchau Tchau